É uma gratificação muito grande estar presente aqui nesse evento hoje, do resultado do IDEB de 2015. A Escola Mariotto alcançou excelentes resultados, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. Isso é resultado de um trabalho de equipe. Eu sempre trago duas premissas para falar desse evento. Primeiro, é você acreditar na capacidade individual de cada aluno, acreditar que todo mundo tem o dom de ser capaz. E também acreditar no trabalho coletivo, porque se sozinha eu posso ser forte, juntos somos muito mais. Assinamos o decreto nomeando mais 20.900 professores, que já haviam passado em concurso público e agora publicado amanhã no Diário Oficial, já são chamados para assumirem as suas cadeias. Nós vamos continuar a prestigiar todas as categorias profissionais, porque o nosso empenho é em relação à infância, juventude do amanhã. O Brasil depende de nós. Vamos continuar. Muito obrigado a todos que conseguiram esse êxito no IDEB e prosseguirão a fazer isso nas próximas avaliações. Um grande abraço a todos.